Esta égua de Prevalsky viajou mais de 6 mil quilômetros até chegar ao seu lar. Hanna, Helm, Spes e Yania foram as mais recentes a participar de um programa de reintrodução do zoológico de Praga, que leva cavalos selvagens de volta à Mongólia desde 2011. Os aviões do exército tcheco já fizeram oito viagens de transporte de cavalos e já transportamos 31 cavalos da Europa para a Mongólia assim. Em uma fazenda administrada pelo zoológico, as quatro fêmeas foram sedadas e colocadas em um caminhão. Foi o começo de uma viagem de 30 horas até as estepes, que eram o lar de seus ancestrais. As viagens foram financiadas por zoológicos do mundo inteiro, visitantes do Jardim de Praga e pelo exército tcheco. No dia do carregamento, nosso veterinário precisa anestesiar os cavalos com uma combinação de tranquilizantes para que fiquem calmos, sem estresse e não tentem escapar dos caixotes. Na Mongólia, os cavalos seguem a viagem por terra até serem soltos no Parque Nacional de Takintal, na reserva de Great Gobbi. Outros 220 dos 800 cavalos selvagens da espécie vivem no local. Takintal é o último lar real dos cavalos selvagens e foi em Guntanga, em 1969, que o último cavalo selvagem foi visto. Os cavalos vão passar um ano em espaços cercados antes de serem libertados na estepe à sombra de seus ancestrais.